por alguns benefícios. Primeiro mês desastroso do governo Lula, veja as principais polêmicas. Terceiro mandato do presidente Luiz Nove da Silva completa um mês nesta terça-feira, marcado por decisões que retomam a época que o Brasil emprestou dinheiro para ditaduras da América Latina, que até hoje deve o país por crise política. Logo na primeira agenda internacional do chefe do Executivo Federal, quando visitou a Argentina há uma semana, Lula disse que fará um esforço para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, volte a financiar projetos de países vizinhos. É por isso que não pode ser vitorioso amanhã o tal do Pacheco, né? Pode ser que com isso daí tenha algum freio. Rosa Weber, não sei, envia a PGR pedido para investigar Valdemar da Costa Neto. A verdade é que esse pessoal estão querendo destruir qualquer um que faça qualquer tipo de oposição, né? Porque são cada denúncia boba, sem sentido, sem fundamento algum, né, pessoal? Então, é nítido que isso não vai dar em nada e é apenas um meio de ameaçar, né? Na minha humilde opinião. E o Perdeu Mané manda investigar ex-membros do governo federal por genocídio. Isso é sobre os índios e anomames. E segundo o deputado lá da Venezuela, disse que esses índios não são do Brasil. Só que a mídia não fala, não mostra, ninguém fala nada, né? A gente só vai conseguir ver em alguns sites. Na verdade, ele disse isso em mídias lá do país dele, né? Mas só que não vai chegar aqui, eles vão tentar colocar isso daí na conta do ex-presidente Bolsonaro. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e espero que amanhã a gente vença essa.